Romanos, capítulo 7, versículo 18, 19 e 20 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum Pois o querer bem está em mim, não, não, porém o efetuá-lo Significa que você quer fazer o bem, mas a sua carne não quer fazer o bem É fato, nossa carne milita com o nosso espírito Portanto, nós devemos orar para Deus, para que Deus nos mortifique a carne 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço Alguém aqui faz mal? Nós pensamos que não, né? Mas nos nossos atitudes, nos nossos olhares, nos nossos problemas de viver Nós machucamos as pessoas E um simples abraço pode ser que mude isso 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem eu faço E sim o pecado que a vida em mim Alguém é de pé? Alguém é de pé? Quem dizer que não é de pé, já está bem, já está errado Você gosta de fazer o que você não quer? Uma boa pergunta é essa, né? Você gosta de fazer o que você não quer fazer? Mas aí você faz do mesmo jeito Vence esse pecado Pois Jesus Cristo já morreu Aleluia E você não quer fazer o que? Para Deus mortificar a sua carne De um jeito que todos poderão nos agirar do tempo dele Você não pode fazer o que? Nós temos o livre-arbítrio, certo? Nós não podemos fazer tudo o que queremos Da nossa forma Deus, eu entrego em tuas mãos a minha vida Faz de mim o que o Senhor quiser Não seja feita a minha vontade Mas a tua, ó Pai Glória a Deus Porque é fácil a gente pegar Pecar, a Deus perdona Aí no caso, contumacia Lembra que eu falei contumacia, né? Contumacia é aquele vício do pecado Um pecado que você é viciado nele E no caso é fácil você parar de pecar? Não Mas se você não tiver a vontade de Deus Você não ficará Em nome de Jesus Aleluia Agradeço a oportunidade As novas pessoas Obrigado